Yankee Lima 6 Yuri We'll see you next time. O que é isso? Yankee Lima 3 Foxtango Com canteira de polo 100 watts FT600 Fazendo a brincadeira É caçar Ter disposição, procurar, caçar Já falei com Holanda Falei com Rússia Falei com Crânia agora Telegrafia, a telegrafia vai longe Barato aí Estaçãozinha aí, bem tranquila FT600 Ele tem um áudio aqui fora Ele não tem muito recurso, como vocês veem É um rádio pra operação Comercial, né? Porque você bota o squash aqui Ninguém tá perturbando Quando o camarada lá te chamar, ele vai te chamar Agora, eu gostaria que esse botão aqui Fosse um RF ganho Aí eu já me ajudaria Ele tem um dinho aqui pra diminuir a coisa Ele corta o speaker Entendeu? Ele tem memória Ele tem um step que eu posso botar mais Ou eu posso botar menos Olha a estação Romeu November Sinistra essa estação Então, eu vou botar menos Então, eu vou botar menos